Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso Se o carinho me engana A sua ausência tem um descanso Se por tudo me enxergar Uma lágrima não bate Se por tudo me enxergar Uma lágrima não basta Não basta Uma lágrima não basta Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Seu segredo, o seu mundo Faço muito, mas não mudo E tudo aquilo que não conta Pensa bem que não há outra Sem a falta de juízo Sem o próprio castigo Se por tudo me enxergar Uma lágrima não basta Oh, 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 eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso mais ficar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver